Fala rapazes, tudo certinho? Resolvi voltar a jogar standard de um formato padrão de Hearthstone e eu resolvi voltar pra sair do rank 20 pro rank 15 jogando de Evolve Shaman. É um deck que era muito forte nas outras expansões e que nessa nova parece que ele ficou um pouco esquecido. Mas a verdade é que ele continua forte pra caramba. Eu queria testar esse deck principalmente com a do elemental novo que saiu que ele é duas manas 1-1 e quando você joga ele o seu próximo grito de guerra vai ser trigado duas vezes. Cara, isso é bem bom com as criaturas que colocam cópias isso é bem bom com a sua garra de Jade. Ele é um elementar muito maneiro que dá umas jogadas muito legais. Então aproveitem os clipes e vejam também o quão ruim eu sou em matemática. Valeu! Do remifa solado. Era um chapéu lixo. Ah tá, agora entendi o chapéu lixo. Foi nisso, guys. Vocês usarem a hashtag de outro chapéu no Twitter e isso aparece aqui na live que nem o ícone. Pode ser uma mensagem, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser o que vocês quiserem. Eita que pariu. O que você quer mostrar? Ok. 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 Agora é o Dudu, se ele faz um totem e troca, se ele faz a arma. Ó, fez lá. Pedalho aqui. Dois na cara. Ok. Ok. Oh, damn. Oh, Jesus do Tiet, muito obrigado pelo subscription. Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ajudar o canal, por manter esse apoio. E é isso aí, guys. Salve, Jesus do Tiet. É muito nóis. Do Tiet não, pô. Do Tiet, que já coloca aí o emote novo da Kombi. A galera que tem a Kombi já bota a Kombi também. Enquanto isso... Uh, rapaz. A merda. Ó a merda, ó. Aí sim, hein, Jesus. Aí sim, hein. Jesus do Tiet. Cara, dar a subscription pelo Prime, na real é uma boa, né? Agora é muito ok. E aí, se pá, vai dar a pena pegar o Prime pra dar a subscription pro Zencos. Vou ver se. E aí, mano, qual vai? Vai fazer a troca? Fez a troca, olha só. Fez a troca. Fazer o fim. Ok. Não tem problema. Não tem problema, meu amigo. Não tem problema. Vamos que vamos. E agora ele pode trocar... Manter o... Ritmo, né? Tu não sei se posso dar top deck no Evolve, hein? Porra, ia ser bom, hein? Ia ser maneiro, hein? Sim, velho. Já vi Cubelock. Cubelock é foda demais. Coisa linda. Beleza. E agora? Ele joga com o Removal ou não? Se ele jogar, eu perco o jogo. Se ele não jogar, é bem possível que eu ganhe. Se ele joga com o Removal, eu me fudi. Sempre o bom. Cara, ele não se tocou, velho. Não acredito, cara. Isso foi genial. Muito obrigado. Caralho. Isso foi bom demais, velho. Isso foi bom demais. Rank 20, né, cara? Rank 20 deve ser jogado. É isso. Mas queira, se eu, eu, eu não sei. Vamos lá. É isso. Então, vamos lá. Eu vou ler a rar. É isso. É isso. O que você... O que você... O que você está? Vamos ver, né? Ok Tá bom Sem problema Não problema Que dá 11 Acabou, né? 17 É isso mesmo? 11 mais 6, 17 É isso aí Acabou! Acabou! É tudo que o cara usou errado ali, né? Se ele tivesse sido mais Sagaz Isso não teria acontecido Putz O que eu vou querer? Com certeza Aquele gasto remova nisso aqui Agora isso aqui É pra ser, guys É pra ser Vai dar tudo certo Tudo certo É pra ser, ó Tô falando? Ó, 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 ó Tô falando Tô falando Oh, damn Caralho Nem sabia que existia pra essa carta Ó, 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 ó É pra ser, cara É pra ser, relaxa E aí Ó, ó Caralho, velho, que porra é essa, velho? Asa triste, será? Ok. Agora, deixa eu pensar. Ok, ok. Vamos seguir, vamos seguir. Pristourado, umas cartas diferentes. Segura. Novas. Para esse jogo, eu preciso do DK, na real. Esse cara vai jogar um jogo de Atrizion por muito tempo. Vamos jogar um jogo de atrizion. Vamos jogar um jogo de atrizion. Pelo menos é um bode considerável, né? Até para esse aqui, na real. Aqui dá 8, mais 12, 20. Ok. 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 Tô esperando ele fazer algum bichão na real, pô, ele tá jogando com um deck meio tranca rua, empata foda, dependendo de como for, dá pra dar uma evolução boa na real. Tá contando, ó, a merda. Não vale a pena não, né? Eu vou baitar removal na real com isso aqui também. Que achou que ele tava considerando antes, né? Uh, shit. Ok, ok. Tá. Vamos ver. Posso fazer tudo se eu quiser. Vou dar 6, 11, 12, 27. 31, é isso mesmo. 2, 4, 6, 11, 12, 12 mais 15, é isso aí. Ok. Irado. 12, 0. Fechou. Fechou. Beleza. Meu rank na temporada passada foi um lixo, é isso aí. Chegamos no rank 15. Agora tem que chegar no rank 10. Rank 10.